Bem-vindos, aqui é Lecter do canal Ask Lecter, espero que estejam todos bem, reta final, quem está inscrito com certeza já recebeu as notificações da semana 6, praticamente todos os exercícios já resolvidos, se você não se inscreveu, bem-vindo, eu agradeço sua inscrição. A playlist da hora é Circuitos Lógicos, eu vou tratar de Máquina de Estado e Registrador de Estados, esse é o vídeo 20 de Circuitos Lógicos, o canal tem mais de 230 vídeos aí, vamos lá, já se inscreveu? Vamos para esse exercício, ó, considerando uma máquina de estado com 20 estados, qual alternativa indica o menor número possível de bits para o registrador de estados e o número de estados sem comportamento definido desse sistema? Por onde você começa? Bom, quando ele fala sem comportamento definido, a teoria, os livros você vai encontrar isso sendo chamado de indefinido, beleza, sem comportamento definido, eu chamo de indefinido, tá? E ele, de cara, ele fala que tem 20 estados definido, beleza, ele que é o número de bits, o menor número de bits e o número de estados sem comportamento definido, vai ter que ter duas, a resposta tem dois valores aí. Como que você começa? Olha, a regra é a seguinte, dois elevado ao número de bits é igual ao número de estados, vamos começar por dois bits, começa do menor e você vai chegar aonde ele quer, dois bits, nada mais é que dois elevado a dois, dois bits se eleva aqui, dois elevado a dois é quatro, tem quatro números de estados, três bits, três bits se eleva dois ao cubo aqui, dois ao cubo é oito, tem oito números de estados, quatro bits é dois elevado a quarta, que vai me dar dezesseis números de estados, beleza? 5 bits é dois elevado a quinta, que dá 32 números de estados, opa, eu queria o menor número possível para chegar nos 20 estados, bom, o menor número é os 5 bits, a primeira parte da resposta está resolvida. O indefinido, agora é fácil de calcular, eu tenho 32 estados possíveis, os 5 bits ele me gera 32 estados, porém eu tenho 20 definidos, então 32 que é o total menos o número de definido, que ele me deu que é 20, vai me sobrar 12 indefinidos, então está aí a resposta, 5 bits e 12 indefinidos. Cuidado, cuidado, esse é o tipo de questão, quando a pessoa que elabora vai se utilizar de múltiplas alternativas, ele mistura um com o outro, dá um nó na cabeça da aluna, coisa que eu inclusive não concordo, eu prefiro que seja feito assim. Tá? Beleza? Tá tranquilo? Até a próxima pessoal, esse exercício ele vai estar dentro dessa playlist de circuitos lógicos, ela, eu vou tentar terminar a semana 6, esse é o exercício 9 da semana 6, só falta mais um, e sucesso na prova, um abraço de Lecter.